Essa casa é assim, minha gente, olha aí, é um que quer carinho, que não deixa dormir, é a outra que cava a cama toda, olha aí A outra acordou, olha lá, acordou virado, olha aí, se cavando a cama, gente, olha aí, olha aí, cavando a cama todinha Misericórdia, meu Deus do céu Gente, quinta e escavadeira tá em ação, aí, ó, é tia Ela tá cavando tudo, né mãe, cavando tudo, olha lá, olha lá Você vai deitar, mãe? Vai deitar? Vai dormir? É, aleluia Finalmente, bichuau, finalmente Misericórdia Misericórdia